Jais em rocha, cada um dá pra mim Não dá pra buscar, o de nossa voz Já mais amanhecer, não dá pra ver Quando eu me enxergo, eu me enxergo Eu me enxergo, a gente só moriu E que eu me enxergo, a gente só moriu E a história costumável Eu me enxergo, eu me enxergo Eu não sei, mas amanhecer, eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo Somente sempre Somente sempre Somente sempre Somente sempre Somente sempre